Música Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literature C e hoje eu vim comentar um pouco com vocês sobre esse livro chamado English is not easy Bom, esse livro me chamou atenção logo no início, não só pela sua capa, mas pela premissa que é muito interessante A autora desse livro, que é a Lucy Gutierrez, ou Gutierrez, não sei direito pronunciar o nome dela mas ela é uma ilustradora, ela morou em Nova York e por isso, por ter morado em Nova York, conhecer a língua ter conhecido a língua, porque ela é espanhola ela fez esse compilado de lições, vamos dizer assim, ilustradas sobre a língua inglesa para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em aprender inglês Então é muito bacana, porque aqui na orelha nós temos uma breve biografia dela, né, vamos dizer assim e diz que os seus desenhos, que são totalmente irônicos, já já falo sobre isso são muito importantes porque vem ganhando espaço em periódicos como o New York Times, o Washington Post o Wall Street Journal e também na revista The New Yorker Então, ela é bem conhecida, assim, é uma figurinha já conhecida lá fora e é muito legal porque os desenhos dela são, assim, totalmente sensacionais porque são diferentes, o traço é diferente e o que ela retrata é totalmente carregado de ironia Então ela não tem pudor, ela vai retratar, sei lá, paz sexuais, atos sexuais É interessante por isso, porque ela não tem pudor mesmo Então, não somente pelo trabalho dela, pela arte dela o conteúdo é muito bacana, porque ela sabe apresentar a sua arte em harmonia com as lições que ela quer passar para as pessoas que estão tentando aprender o idioma Então, tem lições aqui básicas e também tem lições um pouco mais avançadas mas eu acho que esse livro funciona basicamente como um guia para as pessoas que querem relembrar algumas regras querem relembrar, enfim, lições que já tiveram Eu indicaria esse livro para quem está estudando inglês ou para quem já estudou e está retomando o estudo da língua, como eu a estudá-lo, passar, assim, porque é super tranquilo de ler esse livro então você vai lendo, assim, de forma muito divertida você vai lendo e as coisas que você achar interessante para memorizar ou que acha que vai voltar, vai precisar voltar para ler para, enfim, relembrar acho legal marcar com post-its, tá vendo? Eu fiz uma primeira leitura e eu não fiz isso mas eu indico para quem for fazer, for ler esse livro ficar marcando com tags, com post-its marque mesmo, sabe gente? porque realmente ele serve como guia no final do livro você tem um guia deixa eu ver se eu consigo achar aqui um guia das lições tá vendo? que é o índice mas, apesar de ter esse índice eu acho muito bacana você escrever seu próprio punho lógico que em post-its, né? principalmente para as pessoas que não gostam de escrever no próprio livro como eu mas escrever de próprio punho, post-its, colar, enfim para você realmente aprender eu sou muito, assim, no manual, sabe? de escrever não só visual porque esse livro realmente ele é bem visual ele serve, ele tem essa proposta, né? de você visualmente de você visualmente se ensinar mas também é legal você enfim, marcar sua presença nele para poder depois estudar não só ter uma leitura inicial e superficial mas para você poder retomá-lo também é legal para as pessoas que estão pensando em viajar para um país de língua inglesa o material, ele é muito bom sabe? o papel é muitíssimo bom então por isso o livro é um pouco pesadinho por conta do material mesmo porque ele tem, acho que 340 páginas mas não só por isso pelo material que vai pesar um pouco mas apesar de pesar na mala, enfim seria uma ótima indicação para quem não tem o inglês na ponta da língua e vai precisar ir viajar ou vai querer viajar e aí 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 foi muito difícil fazer uma resenha sobre um livro assim é bem diferente do que eu costumo fazer então eu vou fazer um post lá no blog sobre esse livro então eu pretendo colocar algumas imagens lá para vocês se vocês tiverem mais interesse em ver como que é por dentro e tá aí um livro que eu super indico porque é super gostoso de ser lido e de ser visto, né? basicamente se vocês gostaram desse vídeo deem um like para mim se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau!